Pessoal, a filha do Nandó quer ser Presidente da República, como seguiu no título. Eu sei que o título é chamativo, mas porquê que eu estou a rir? Eu estou feliz, estou feliz porque, como dizem, haja mulher. Pessoal, eu acho que as mulheres angolanas, e eu sempre pensei assim, que as mulheres angolanas são muito mais fortes do que os homens. E quando falo homem, no meu clube, são muito mais fortes do que nós. Mas, mesmo no plano, primeiramente, moral, pés embora, o MPLA corrompe tudo quanto é mulher. Porque quando você entra no MPLA, meu irmão, meu tio dizia, os espíritos se transmitem. E você no MPLA, você entra para mudar o MPLA e o MPLA te muda. Então, a dir-se, que não é a dar-se, ok? A dir-se, que não se confunde com a dar-se. Epa, eu tive, pessoal, fiquei muito, tirei tempo para, e ainda estou a cavar mais sobre esta senhora. E eu encaro, encarei muitas boas qualidades, muitas boas referências, pés embora, como todo mundo, nem tem os nossos pontos também, da qual eu discordo. Mas, encontrei muito mais positividade. A primeira coisa, a senhora é ousada. Eu acho que ela é ousada. E, por sinal, eu encontrei-la com similitudes em relação a Isabel. Ou seja, nós vamos ter aqui uma guerra dos titãs. Mas, dos titãs, não é uma guerra no bom sentido. Porque a política é a continuidade da guerra por outros meios, né? Pés embora, eu não sou muito de acordo que não façamos da política como uma guerra, mas façamos a política como um conjunto de instituições. Instituições é o quê? Um centro de institucionalização dos problemas, de modo a darem resposta à necessidade, aos anseios daquilo que é a população, ok? Daqueles que são os nossos, aqueles que nos dão a credibilidade e a aceitação, a legitimidade de dirigir aquilo que é de todos nós, a coisa pública, ok? A política seja isso, não seja a continuidade da guerra por outros meios. Esta é a minha visão. A dir-se, que não é a dar-se, com certeza, Ela diz que a grande influência, como todos nós pensamos que é o correto, é o pai, ou seja, o Nandó. Epá, nós sabemos que o Nandó, o presidente da Assembleia, que também, epá, todos nós sabemos, fez parte da... É do MPLA, né? E fez parte da cúpula, que nós chamamos os Maquisar, né? Os Maquis. E a grande fonte, fizeram-lhe uma... A questão que primeiro chamou-me a atenção foi quando lhe perguntaram, e vocês vão ver, que se ela sonhava fazer política. Não é. Sonhou alguma vez em fazer política? A senhora está no mundo dos negócios. Sonhou alguma vez fazer essa transição? Eu sempre quis fazer política. Porquê? Eu sou fã do meu pai, tenho que admitir isso. Falando agora como filha, eu admiro-o muito, quer como trajetória de política, quer como filha. Na altura, fui aconselhada por um irmão a não fazê-lo, porque o limitava muito o curso de ciências políticas, fiz as jurídicas, não é? E deu-me uma bagagem. Se me perguntar hoje se quero fazer carreira política, não. E um dia que decida o fazer, terei a coragem de informar primeiro ao país, que deixei de ser empresária, e quero reunir as condições para exercer um cargo político. Articular as duas coisas, não. Não sei fazê-lo. Pessoal, vocês viram a resposta? Categoricamente, ela diz que ela ama isso. Pessoal, você está diante de alguém que é política por natureza, porque o que define a nossa vontade, pois embora vamos tentar entrar aqui em aspectos, mas um pouco daquilo que é metafísica, mas também da psicocomportamental do ser humano. O ser humano é fruto de todo um processo constitutivo biológico. Ou seja, nós, o simples facto de termos braço e pernas, significa dizer que nós somos naturalmente constitutivo para caminhar, para andar, para segurar, para palpar. O simples facto de podermos sentir, somos naturalmente, ou temos naturalmente a vocação para sentir, para cheirar, saborear. Então, quando um ser humano tem o desejo natural de fazer política, significa dizer que ele já é político por natureza. Ele é natureza. A dir-se, não é a dar-se com certeza. Ela é política por natureza. Eu lembrei-me, eu assim, quando ela disse isso, lembrei-me de uma passagem, João José Eduardo disse que ele era um futebolista, acho que era um futebolista, ok, emprestado à política. Porque ele não nasceu para ser político, mas pronto. Tendo em conta a condição e a necessidade do momento, ela enfrentou. Diferente da dir-se. Já a Isabel, Por isso é que eu disse, nós estamos aqui numa, 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 temos duas mulheres, já temos duas mulheres, que por sinal poderíamos contar nos próximos anos para um afrontamento, no ponto de vista aqui, aquilo com o debate das ideias. E vocês vão ver que a dir-se discorda com muita, a maneira como se conduziu o país. E pessoal, devo dizer que ela foi muito corajosa em dizer isso. E deu a sua opinião como mulher, como senhora, como indivíduo, né? Como alguém que, apesar de ir embora é assim, eu não concordo. Eu não concordo. É importante nós criarmos uma normalização efetiva das coisas. Senão nós vamos, querendo direto ou indiretamente, estar a privilegiar, mesmo sem intenção. Eu acredito na capacitação, na competência e na oportunidade. Mas nós vemos que muitos titulares de cargos, digamos, de decisão, acabaram por colocar os seus filhos, digamos, em lugares privilegiados na esfera política, incluindo um aparelho partidário, falo concretamente do MPLA, e vemos que há figuras, filhos de A, B, C e D, que estão no Comitê Central. Alguns deles não por mérito. Como é que olha para isso? Comentário. Acho que, muito sinceramente, enquanto Elisabeth Cidadão, não concordo. Minha opinião pessoal. E eu acho que já existe, não diria uma queivagem, mas já existe na Dirce, que não é a Darce, uma certa negação daquilo que é o andar, o andar, o caminhar normal do MPLA em relação à introdução de certos indivíduos dentro da política. Vocês sabem que o processo de integração no MPLA faz-se pela corrupção, porque o MPLA é corrupção. Você quer... No próximo dicionário, você tem que vir... Vamos ter que... No nosso dicionário angolano, corrupção é o quê? Corrupção significa MPLA. Você quer saber o que é corrupção? Vê só o MPLA. MPLA é isso. MPLA é corrupção. Então, a Dirce disse que não concorda. Você... Ela tinha a possibilidade de entrar no comitê central, mas ela disse que eu não vou fazer isso. Ela é amante da meritocracia, pessoal. Ela é amante da meritocracia. E quem é a pessoa ou uma mulher que gosta da meritocracia? Que é capaz de formar e dar espaço a um jovem que sai do nada, né? E por mérito, aí sendo uma carreira, em relação à estrutura, por exemplo, empresarial numa empresa. É Isabel, pessoal. E a Dirce, que não é a Darce, que não se confunde com a minha amiga Darce, com certeza. É importante nós criarmos uma normalização efetiva das coisas. Senão nós vamos, querendo, direto ou indiretamente, estar a privilegiar, mesmo sem intenção. Eu acredito na capacitação, na competência e na oportunidade. Mas nós vemos que muitos titulares de cargos, digamos, de decisão, acabaram por colocar os seus filhos, digamos, em lugares privilegiados na esfera política, incluindo um aparelho partidário, falo concretamente do MPLA, e vemos que há figuras, filhos de A, B, C e D que estão no Comitê Central. Alguns deles, não por mérito. Como é que olha para isso? Comentário. Acho que, muito sinceramente, enquanto Elisabeth cidadão, não concordo. Minha opinião pessoal. Existem qualidades nessa mulher, vou chamá-la assim, nesta senhora, e eu tomo aqui a iniciativa de chamar nesta mulher, mulher, porque primeiramente ela mesmo é mulher, ok? E é mãe, com certeza, não sei ser casada. Não, não sei ser casada, não, sim, às vezes ser casada, foi ela que deu aquele casamento, o show. Então, pessoal, até me perdi, está vendo? Dirce, que não é a Darce, com certeza. E aí, pessoal, então, ela, epa, o que eu estava a dizer? Há aqui uma similitude entre a Dirce e a Isabel. Eu penso que nos próximos anos, não sei, vamos ver com o andar da carruagem, nós vamos tentar, vamos continuar a cavar, a nossa emenda, isso aqui vai continuar a cavar, ok? Sobradir-se, porque, e também estamos a sentir que ela, o bichinho, que já está dentro dela desde a meninice, ok? Está a sair. Está a sair por quê? Porque ela está a sentir a necessidade de intervenção daquilo que o país anseia, o país precisa de mudança, o país clama por mudança. E quando você tem aquele bichinho de trabalhar em prol, de fazer política, a política é isso, a política, sabes porquê que nós temos muitos péssimos políticos? Não são políticos de vocação. As pessoas não têm vocação de servir. A Dirce lhe foi dada uma responsabilidade de cuidar, por exemplo, da fazenda, e a fazenda prosperou, pessoal. Pes embora, porra, um dos meus conselheiros já disse que não, mas houve, tivemos num debate e houve, disse não, mas houve um momento de protecionismo, por exemplo, de protecionismo em relação à venda dos ovos, porque não me deram a possibilidade de eu poder comprar outros porque limitamos ou interditamos a entrada de importação de ovos e nos foi tipo, nos foi imposto obrigados a comprarmos só o ovo nacional, ou seja, porque naquele tempo a Dirce tinha praticamente a fazenda. Pessoal, a visão é válida com certeza, mas eu em meu entender, e vou dizer isso porque é a minha praia, eu acho que deve existir e todos, vocês sabem que essa história de economia totalmente livre, livre mercado, é balela, não existe. O protecionismo deve ser um protecionismo inteligente e uma coisa, nós estávamos em condições e até hoje ainda estamos, agora já não é o caso porque a economia degradou, nós estávamos em condições de, e conseguimos durante muito tempo sustentar, responder à demanda em relação da produção de ovos. Eu próprio, quando voltei em 2018, aliás, eu estava a trabalhar, eu estava a criar uma fazenda porque eu queria concorrer a Dirce e eu já tinha levado uma pequena, uma pequena, uma pequena incubadora, por exemplo, a fazer os testes e havia a possibilidade de se produzir muito frango. Vou dar os exemplos, por exemplo, de um outro país que também fez isso de maneira inteligente e permitiu a criação de muito emprego, ou seja, os jovens começaram a produzir eles mesmos, tomaram o mercado em relação à produção de ovos e frangos. É o Senegal, foi lá onde eu aprendi a fazer isso. Quando eu cheguei no Quasanorte, mostrei, mostrei aos jovens como é que se faz a produção de frangos e os jovens estavam assim, isso ou mesmo isso, isso ou mesmo isso. Então, essa ideia de limitar a entrada, ou seja, protegermos o mercado interno em relação ao ovo e a produção de frango é muito boa porque nós temos clima e temos condições. O grande problema é a falta de informação e a juventude. Devíamos democratizar a informação em relação a este setor de maneira aparecerem mais pequenos produtores a fazerem o mesmo trabalho que a fazenda da Dirce fazia. Então, só para clarificar, mas nós estamos diante de duas mulheres empresárias, ok? No próximo vídeo eu vou trazer aqui alguns cortes entre a Isabel e a Dirce porque, opa, aqui vai ser mesmo forte. Epa, algumas pessoas, amigas minhas, por exemplo, dizem que a Dirce tem muito mais pretensão de ganhar a presidência que é a Isabel. Vou dizer porquê. Pessoal, eu quero ouvir aqui a vossa opinião. Vamos trazer, vamos trazer aqui, vamos meter as duas, né? Tem muito, primeira coisa porque dizem que os angolanos não gostam dos latões. E a minha, a minha, a minha cama disse, não, urbano, eu sou mulata, eu não posso ser presidente da república e os angolanos não gostam dos latões. Não, isso não é bem assim. Pelo contrário, já, vocês lembram uma vez até a Tisei disse, os angolanos falam mal da mulher que arranjam um branco mas gostam de mulata. Isso é verdade. E os primeiros são os becapa, vou falar baixo. Os becapa, eu costumo dizer, o mais velho ordem nos fez, nos criou um grande problema em impossibilitar com que os negros naquela época tivessem também as boas deles pulas, estás a ver? E hoje, no imaginário do becapa, ele para se sentir, eu não estou a falar mentira, eu estive na igreja, eu ouvia, eu falava, não, minha mulher tem que ter pele clara, pele clara. Ah, estou a te falar, problema grave. ok? Epa, e então, a primeira coisa é esse, porque não, vão ter muito mais pretensão, porque a Dirce, a primeira coisa, ela é negra, negrita, né? A Isabel também é negra, estou a te falar negra, você não tem que tentar fazer, para tentar fazer a distinção, né? a Isabel é morena, é latona, como dissemos na nossa gíria, epa, e então, e não, pessoal, eu sei que vocês vão querer perguntar, Urbano, você, olha, eu não escolho, eu não tenho partido nenhum, mas uma coisa, eu noto grandes qualidades, já mostrei, não estou aqui a falar, vocês sabem, os vídeos da Isabel, eu sou um grande admirador dessa mulher, mas, pessoal, a Dirce me surpreendeu, algumas, não, 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 olha, pessoal, não, não é mentira, eu tenho verdadeiramente um fraco, por mulheres negras, por preta, por pretinha, pretinha, por pretinha, por negras, e ela é carismática, é uma senhora bem articulada, primeiro, a senhora é articulada, e tem pujança, tem tomate, pessoal, a senhora tem pujança, é muito bem articulada, articulada, também puderam, ciências jurídicas, só acho que, o conselho que deu o teu irmão, de fazer, não ciência política, sim, eu acho, para Angola, a ciência política, não é vista, como, muito bem, como em França, com certeza, que a ciência jurídica, dá-te muito mais abertura, em termos de emprego, mas, em termos de abordagem, político, técnico, o jurídico cai, por isso, é que, felizmente, nós em França, os juristas em França, tem uma boa bagagem, história, há uma boa base, a partir do ensino médio, mesmo até na universidade, eu no terceiro ano, tive uma faculdade, tive uma cadeira, que é a cadeira de sociologia, do direito, que eu penso ser a cadeira mais linda, do curso de direito, pessoal, eu, quem me conhece sabe, eu comecei na sociologia, ali você está, no terceiro ano, quer voltar outra vez, por primeira faculdade de letra, em sociologia, porque você compreende, que o direito é recorte, da sociologia, e da ciência política, essa é a razão pela qual, o politólogo, o historiador, em França, te faz uma análise técnica, em relação, a economista, debate com o economista, arruma economista, porque a ciência política, ok, que é praticamente, a sociologia política, te dá essa bagagem, não é o que se vê em Angola, um analfabeto, como, o Gildo Matias, foi lá na Edu, foi coisa, digamos, da educação, isso, isso é maluquice, não, não, a ciência política, devia dar-te muito mais bagagem, mas espero bem, que você possa ser, não, 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 não se esbarre, não se limita muito, a ciência jurídica, tem, tem, tenta ver um bocadinho mais do lado, da sociologia, da ciência política, mas também pela sua abordagem, ela já deu, já deu, já deu provas do que, a senhora conhece, e depois pessoal, sabes qual é a vantagem, de termos essas duas mulheres, temos mais, nós queremos descobrir mais mulheres, mas homens já estão a perder, não descobrimos homens, não, já tem uma pessoa, já temos aqui, vamos trazer, vamos trazer, mas, pessoal, sabes qual é a vantagem, da Isabel, e a, e a, e a, e a Dirce, o canal é a Darce, com certeza, é que, a Dirce já é empresária, é, sabes uma, 60%, eu prefiro, prefiro essas pessoas, porque que eu prefiro o empresário, porque o empresário já tem uma cultura, de criação de riqueza, estou a falar o empresário de verdade, eu estou a falar de pessoas, que não se fizeram na política, a Dirce não se fez na política, a Isabel não se fez na política, a Isabel e a Dirce, são pessoas que nunca tomaram partido na política, são duas mulheres, que têm qualidade e condições, para dirigir este país, sim, 60% dos deputados, dos políticos, no Reino Unido, vem do setor privado, e vê a qualidade dos deputados, vê a qualidade dos ministros, vê a qualidade do, dos quadro técnico da política, por quê? Porque vem do setor, do setor empresarial, vem do setor privado, nós temos que ter essa cultura, de, de não só aqueles que nasceram, lentes do birro do comitê, por comitê central, não está a ver se virou, está em lambebota, só são lambe tutano, não, temos que ter a capacidade, de sairmos disso, não, pai já nasceu lá, está a entrar lá por causa do pai, no Unido e MP é a mesma coisa, essas duas figuras, não entraram lá por causa do pai, não, são empresárias, podiam muito bem fazer política, ter um espaço, mas preferiram o setor empresarial, então, pessoal, conforme vocês vão ver, a Dicela diz mesmo não, se me perguntar hoje, se quero fazer carreira política, não, e um dia que decida o fazer, terei a coragem de informar primeiro o país, que deixei de ser empresária, quero reunir as condições, para exercer um cargo político, articular as duas coisas, não, não sei fazê-lo. Eu, se tiver que, fazer política, vou abandonar, ok, o setor empresarial, e vou servir o país, isso é um ponto positivo, tá, pessoal, nos próximos vídeos, vamos analisar, eu vou trazer aqui a similitude, vou meter em Isabel, a Dirce, Dirce, eu espero que você não seja como a Isabel, porque a Isabel é difícil, nós, há muito tempo que o país precisa da Isabel, e a Isabel não está a responder, a Isabel, o país precisa de mulheres como vocês, esperemos bem que a nossa emissão, eu, pessoal, se vocês conhecem a Dirce, eu gostaria, teria o maior prazer em mandar a minha equipa, a partir de Luanda, ok, entrevistar a Dirce, queremos saber mais, enquanto empresária, não enquanto política, enquanto empresária, gostaríamos poder, Dirce, você ver esse nosso vídeo, por favor, atenda ao nosso pedido, a Isabel nem só já um o que nos dá, Isabel também, você é muito classista, vamos agora ver, a Dirce, porque dizem que os empresários em Angola, são muito, são difíceis, é difícil de acesso, não, o empresário tem que comer, o empresário como é um servidor público, porque você sabe, o empresário nunca produz, o empresário produz para todo mundo, para o público, então vocês têm que ser muito mais abertos, ao público mesmo, e sobretudo, a informação, pessoal, nós queremos saber mais de você, Dirce, como empresária, queremos, porque achamos que a senhora é uma peça fundamental, para o desenvolvimento deste país, pelo seu histórico, enquanto empresária, ok, eu acho que, os nossos, né, seguidores, vão querer saber um bocadinho mais, dessa mulher que eu estou aqui a dizer, que é a Dirce, que não se confunde com a Darce, com certeza, então, Dirce, dá-nos essa possibilidade, por favor, se vocês, se vocês, se vocês puderem fazer chegar esse vídeo a Dirce, que nos dê uma, uma, uma entrevista, né, aqui no Falar Claro, terei o maior prazer, já que a Isabel não atende o nosso pedido, né, queremos saber um bocadinho mais, algumas questões que os nossos internautas, poderão talvez até, dirigir aqui a nossa, a nossa direção, e no ato da, 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 da entrevista, vamos colocar essa, 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 essas perguntas, né, a Dirce, então pessoal, partilhem esse vídeo, nos próximos vídeos, vamos trazer mais elementos, vamos meter em, tentar comparar no bom sentido, ver as qualidades da Dirce, e as qualidades da Isabel dos Santos, e vermos o que é que isso pode dar, pessoal, vou deixar aqui um gostinho para vocês, eu ouvi alguém que propôs também a ginga Savimbe, nesse combate, eu acho que é um combate, seria um combate desequilibrado, mas, se tem uma mulher na Unita, que vocês, pretendem, que acham que podia entrar também nessa lista, ou mais na outra cidade civil, que não seja alguém que venha da pai, família, pessoal, que nos propõe, que nos diz, nós vamos cavar, e vamos trazer mais mulheres, mas, nesse momento, nós estamos a ver que as mulheres estão a dar, a zero, em relação aos rapazes, as mulheres estão, e sobretudo no setor empresarial, porque a maioria dos empresários homens, é tudo marimbondagem, ok, é tudo maquisar, mas as mulheres, duas mulheres, com qualidades, e com condições de poderem ir mais além, seguindo os passos tradicionais da roubalheira, decidiram não, fizeram a sua carreira, mais ou menos com uma certa lisúria, e isso, é uma grande, é uma grande vantagem, é bom para o país, então, quando a coisa é boa, nós temos também que trazer aqui, porque não é só mostrar o negativo, então, partilhe o máximo esse vídeo, façam chegar esse vídeo, as amigos, os amigos da Dirça, que a Dirça atenda ao nosso pedido, porque o país precisa, nós estamos aqui a servir o país, e isso é um chamado do país, então, estamos juntos, aquele abraço, beijo. Tem uma colaboradora, que ela ainda não sabe, vai saber agora, que está grávida, e que eu decidi, em articulação com os sócios, promover ela, por uma posição de liderança, na área financeira, não é muito comum, isso significa dizer que as mulheres, quando estão no processo de liderança, têm uma capacidade diferente, de avaliação dos processos, mas, aquilo que eu faço, não é uma distinção de homens e mulheres, é de capacitação, é capaz, só, não é capaz, está sujeita a uma série de condicionantes, em função do que não reúne os requisitos para tal. Isso significa o quê? Igualdade de oportunidades para todos? Eu acredito que o só com a igualidade de oportunidades, é que nós vamos fazer a diferença, e isso passa por cada um de nós, não precisamos ser ministros, não precisamos ser presidentes da república, cada um de nós tem uma responsabilidade acrescida com o país, a impressão que eu tenho, é que nós passamos responsabilidade mais para os outros. Legenda Adriana Zanotto